Tudo está no seu lugar Graças a Deus Graças a Deus Vamos cantar bem alto Não devemos esquecer de dizer Graças a Deus Graças a Deus Tudo está em seu lugar Graças a Deus Espero que tudo esteja em paz No seu lar Ao lado dos seus amigos Ao lado da sua família Graças a Deus Que Deus esteja aí contemplando você E levando luz Muita luz divina Muita luz divina para o seu lar Neste momento que nós precisamos Cada dia mais De mais amor Mais carinho Mais fraternidade Mais orações entre as pessoas Todos nós estamos precisando disso aí Cada dia que passa Amai-vos uns aos outros Bíblicamente falando Hoje é sexta-feira dia 26 Hoje tem Rita Mato Sabia Agenda cultural Está de volta a nossa agenda aí Legal Maravilhosa Com muitas informações E nós temos também Hoje aqui no nosso programa A presença da doutora Michele Risse Psicopedagoga e neuropsicopedagoga É muita coisa Fala aí três vezes seguida Neuropsicopedagoga Fala Três vezes assim rápido É difícil né Vai ser fácil Porque ela vai levar o conhecimento De vocês aqui Sobre um tema Chamado Deficiência intelectual Você tem deficiência intelectual? Ou você pensa que você É a Coca-Cola A geladeira preta Ou então Deixa eu ver mais aqui É a bala que matou Kennedy Às vezes isso torna você Com deficiência Ficar voando na maionese Não é não? Não Já sabia Deram o que era a presença De isso daí Para levar o conhecimento A você Afinal de contas Nós estamos chegando Para o Maranhão Para o Brasil E para o mundo Porque olha aí ó Olha o mundo aí ó Portalguará.com Esse aplicativo Está bombando Olha Trinta e cinco anos de televisão Parto pela terceira emissora Sabe o que acontece? É que o aplicativo Depois que nós saímos daqui Como acontece com o Danilo Kixaba Vai para as redes sociais Vai para o portal Guará Vai para o meu portal Vai para as minhas redes sociais Vai para o meu Instagram Vai para o meu Youtube É o Facebook Bomba aí milhões e milhares Para não dizer milhões É o que nós temos mesmo Essa aqui é a verdade Tá bom? Então bomba aí nas redes sociais Para o mundo inteiro Isso é muito legal Isso é bacana demais A gente sabia que a TV Dos pássaros vermelhos Está bombando E a respeito disso Viu Eu quero até Eu quero até Enver esse link aí Para o doutor Meu querido Amado amigo Márcio Fontinha Que é O comercial lá Da nossa co-irmã TV Mirantes Sem dúvida nenhuma Nós temos todas as nossas co-irmãs E hoje eu encontrei ali na Fribal Sempre que eu encontro É aquela festa Aquele carinho Tanto ele como o Cláudio A família toda Pelo Zé Cirilo Eu fico muito feliz Pela maneira que o Márcio Sempre nos tratou Sempre torceu Não é de hoje Era de dois, três, quatro, cinco Dez anos Quando é de vinte, vinte e cinco anos Atrás E a notícia muito boa Que ele acompanha todos Zé Cirilo Estou impressionado Com o sucesso que vou tentar fazer Na TV Guará Com as tuas redes sociais Bombando O teu portal Está disseminando Para o mundo Cara O cara de lá Impressionante Mas sabe o que é isso? Aqui o que eu venho dizendo aqui É porque na verdade Aqui nessa televisão Nós estamos com um programa Mais aberto Um programa mais Não é independência total Que ninguém tem independência total Sabe por quê? Porque na verdade Ninguém Vive sem depender Um do outro E é muito bom Eu ouvir isso Que o Marcio Fontinha Me falou hoje Me entusiasma Porque a juventude Finda quando termina o entusiasmo Já dizia José Guineiros Nas suas Las forças morales É não? Muito bacana isso daí Obrigado pelo carinho E vamos continuar Bombando Aqui na TV Guará Muito mais Com ele me disse Do que você bombava Em outros lugares E coisa boa isso Como eu fico feliz Com isso não? Grande abraço Aí meu amigo Doutor Roberto Albuquerque Nosso Nosso comandante Aqui da nossa TV Dos pássaros vermelhos Isso é bom demais Tá bom? E é o vídeo de Petos Aqui De Petos Aqui a moda masculina Nota 10 Lá no shopping Monumental Há 40 anos Olha que sapatos lindos Olha que sandálias bonitas Não é não? Olha que você encontra As botinhas bacanas O marido Está aniversário Esse fim de semana O namorado Tá? Ou alguém que você ama Vai lá de Petos No Monumental Que você vai encontrar Coisas lindíssimas Olha aí Você fica com um sapato desse Fica classificado Qualquer lugar que você chega Cruzou a perna Mulher Olha assim Esse está classificado Conquista-se também O ser feminino Dócil Pelo sapato Sem causa da de Petos Olha essas histórias Eu já vi contar por aí Vamos lá SMTT alerta Escola para o prato De recadastramento Ao benefício Da meia passagem São Luís Olha aí Das 639 instituições Do banco de dados Do órgão Apenas 71 Enviaram as informações Necessárias Para a atualização Da relação de alunos Com direito ao benefício O prato final Para o envio Das informações Termina no dia 5 de março E não haverá Prorrogação da data Que legal Vamos lá A música Dança E performance Marca o primeiro ano Do festival Arte Negra De São Luís Realizado pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão Com recurso Da Lei Aldi Bank Por meio da Secretaria De Estado da Cultura O festival Arte Negra Em sua primeira edição Em formato online Será exibido Nos dias 26 e 27 Agora de fevereiro Hoje 26 hoje Hoje e amanhã Olha aí O festival celebra Presença forte Da cultura afro-brasileira Com apresentações Dos artistas residentes Do Maranhão Quero mandar um grande abraço Ao nosso querido Diretor-geral Nosso amado amigo Natanael Júnior Que também é presidente Do nosso Motoclube de São Luís Não é não? E ao meu querido amigo Maurício Não é não? Grande Maurício Nosso comercial Aqui da TV Guará Só gente bacana Lutando para Cada vez mais Colocar Essa emissora No patamar da glória Isso é que é legal Isso é que nós temos Que fazer isso aí Vamos lá Olha Posse do reitor da IEMA Escuta aqui ó O governador Fravudino Segue com as mudanças Em sua gestão A agência executiva Metropolitana Do sudoeste Agora terá como gestor Davidson Silva Ele irá atuar Na região metropolitana De Imperatriz Hoje composta Por 22 municípios O vice-governador O Carlos Brandão Deu posse ao novo gestor Da IEMA Professor Alex Oliveira Que já faz parte Da gestão estadual E agora está de volta Veja a reportagem Do nosso vozeirão Ô vozeirão Não é não? Eita Hugo Reis O nosso homem Da TV Guará Do jornal da TV Guará Vai lá Hugo Hugo Conta pra gente aí Com esse vozeirão bonito Vai lá Conta aí Em solenidade virtual Aconteceu a posse Do novo gestor Do Instituto Estadual De Educação Ciência e Tecnologia Do Maranhão O IEMA Assume Alex Oliveira Que já fez parte Da equipe do governo Flávio Dino Antes o cargo Era ocupado Por Felipe Camarão Que destacou Os avanços E trabalhos Da instituição O reitor Alex Assume uma rede Já bem ampla Com mais de 25 unidades Plenas De escolas Ensino médico Tempo integral E que nos próximos dias Reitor Alex Nós iremos inaugurar Ainda mais unidades Junto com o governador Carlos Brandão E o governador Flávio Dino E também muitas unidades Vocacionais Hoje nós já temos O IEMA Idiomas Nós já temos Uma unidade do IEMA Bilingue E temos tantas e tantas Outras ações Quase 31 mil cursos Profissionalizantes Já autorizados Pelo governador Flávio Dino Dentro do programa Maranhão Profissionalizado Que será lançado Oficialmente Pelo governador Flávio Dino De modo que Hoje nós estamos Numa grande articulação Secretaria de Educação IEMA Como se fosse Um único movimento Liderado pelo governador Flávio Dino Pelo vice-governador Carlos Brandão Para que a gente Possa gerar O desenvolvimento Para o nosso estado Alex Oliveira É doutor em urbanismo Pela Universidade de Paris E tem grande experiência Com a docência Onde atua Como professor Na UEMA E agora assume A gerência De várias unidades De ensino No estado Sou só gratidão Por esta oportunidade Ao governador Flávio Dino A toda a sua equipe Ao vice-governador Carlos Brandão Ao meu colega Felipe Camarão Ao deputado Bira do Pindaré Com quem eu comecei Em 2014 Ainda no governo De transição A pensar o IEMA Na então equipe Do sistema de ciência E tecnologia Então é uma gratidão Imensa Poder estar Participando deste momento Com toda esta equipe Tão ilustre A posse Foi dada Pelo vice-governador Carlos Brandão Um entusiasta Dos projetos Da educação No estado Onde sempre pontua As conquistas Da área O IEMA Ele tem um vasto Leque de opções E vai dar E continuar Atendendo as pessoas E fortalecendo A educação No nosso estado Alex O nosso desejo É que você Faça um bom trabalho Da mesma forma Que foi feito Na FAPEMA Para que a gente Possa ainda Contribuir Ainda com essa geração Esse é o vice-governador Carlos Brandão Peregrinando Pelo Maranhão Afora Que legal né Doutora Michele Risse Psicopedagoga Neuropsicopedagoga Boa tarde doutora Tudo bem Boa tarde Tudo bom O nome é mais fácil Para anunciar Michele Risse Uma família tradicional Agora doutora Michele É aqui Na nossa pauta Segundo a nossa Nossa produtora A doutora Michele Vai discutir conosco Aqui Eu tenho certeza Que vai ser um assunto Polêmico Sabia Deficiência intelectual Antes de mais nada A gente pergunta Doutora O que é No seu ponto de vista Com o conhecimento Que a senhora tem O que é deficiência intelectual Explica pra gente Nessa câmera aqui Por favor Bom Deficiência intelectual Muita gente Ainda imagina Ser uma doença Só que não é doença A deficiência intelectual É um transtorno Né É um transtorno Neuropsiquiátrico Que engloba Todas as funções Do indivíduo Do ser humano Né Ela prejudica No caso Eu atendo As pessoas que me Procuram consultório Como neuropsicopedagoga Psicopedagoga Pessoas que estão Com dificuldade De aprendizagem De aprendizagem De atenção Concentração No quesito De alfabetização Não chega nessa O professor está falando Ele está pensando Em outra coisa Né Mais ou menos assim Voando Ou não está Nutrindo aquilo Ele não consegue Não consegue nutrir O pensamento A questão neurológica Dele é toda prejudicada Ah A questão neurológica É neurológica E isso é observado Geralmente Quando eu faço Anamnese Eu sempre busco Em todas Sem saber ainda Qual a busca Da criança Qual a queixa Da criança Ou do adolescente Eu sempre faço Essa anamnese Justamente para saber Todo o histórico De vida Dessa criança Desse indivíduo No caso Porque eu atendo Todas as idades E qual é Esse histórico De vida É desde a gestação Ao na cintura Até os dias de hoje Por quê? Porque através Esse histórico De vida Que eu vou identificar Qual o problema Sim No caso do DI Que é a deficiência intelectual Né Que antigamente Era conhecido Como retardo mental Devido a se Essa nomenclatura Ser muito pesada Né Aí se transformou Os especialistas Colocaram para ser Deficiência Fere muito É uma coisa Bem pesada Bem forte Bem forte Aí ficou Um deficiência intelectual Sim Que é um atraso mental E como é que a gente Detecta isso Que a pessoa tem Desse deficiência Como é que a senhora Detecta? Passa aqui pra gente Eu detecto justamente Nessa questão Da anamnese Na anamnese Os pais vão me relatar Todo o histórico De vida dessa criança Né Desde a gestação Eu vou observar Se a gestação Com uma gestação Saudável Se a mãe Teve uma boa nutrição Teve acompanhamento Pediatra Com o pediatra não Com o médico Com o médico O pré-natal O pré-natal O pré-natal Se foi feito o pré-natal Se foi direitinho Se cumpriu as normas Se cumpriu as normas Tomou as vitaminas Tem que ter todo aquele Protocolo natural Que nós O cerimonial Que é extenso São nove meses É Que é importantíssimo Né E também Depois do Pós Sim Na hora do parto Tem um exame Chamado teste de apigar Esse teste de apigar É muito interessante Que se observa A questão do reflexo Do bebê Né A questão Da respiração Se o bebê chora Se o choro é intenso Sim A questão também Da frequência cardíaca A coloração Da pele da criança Se a criança nasceu roxa Aí se identifica Se a criança Teve algum sofrimento Interno Por falta de oxigênio Né A questão também De nascer Cordão umbilical Às vezes Sufoca Então tudo isso é identificado Nesse teste De apigar E o peso A criança O normal da criança Nascer acima De dois quilos e meio Sim Abaixo Já causa algum problema Já pode ocorrer Algum dano futuro Sim Né Diante disso Desse teste Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Aí a mãe o que Vai ter que observar Todo o processo De desenvolvimento auditivo da criança Sim Né De zero Até Os seis anos de idade De fazer uma Digamos assim Uma radiografia Desde a gestação Até a idade Tudo Uma varredura Infantil É Uma varredura Pronto É Jean Piaget Já dizia Que a criança Tem seus períodos Tem suas fases Sim Então não pode Passar das fases Sim Né Se a criança Tem a fase Da fala No caso Da deficiência intelectual A criança Demora muito a falar Então quando começa A falar Tem aquela dificuldade Aquele transtorno Da fala Aquela que o pessoal Diz Ah tá falando ainda errado Tá com três, quatro anos Dá ter uma dicção Meio É Complicada Dá não ter uma fala Compreensiva Sim Isso tudo A gente tem que identificar Sim Né Porque assim A deficiência intelectual Ela atrapalha o raciocínio Sim A parte da rotina Da vida diária Higiene pessoal Sim A questão da organização Planejamento Quando criança Tá na fase da escola Ela não consegue Se alfabetizar É difícil Por não ter cura Por não ser doença Não tem cura Porque na escola Quando a criança vai Só tá mesmo É o professor ou professora Não tem lá uma terapeuta Não tem Eu acho que nós precisamos Ter Deveria ter Ter isso dentro das escolas É extremamente importante Importante Pra acompanhar A desenvoltura Intelectual da criança Naquela aula Que ele tá recebendo Porque assim Você puxou um assunto Interessante É Nós não passamos por isso Né Não Não Na nossa época Não tinha isso Não passamos por isso Passava a ser percebido Mas já tinha Muitos casos Muitos casos Às vezes Às vezes a gente tinha Aquele coleguinha Que pensava Ah fulano é lerdinho É pateta Tinha aquela Que antigamente Hoje tem até os bullying Da vida Hoje tem o bullying Antigamente não A gente não tinha Essa maldade Não tinha essa maldade E assim Essas crianças Ditas Mais preguiçosas Mais lentas Já eram crianças Isso é que o Ministério De Educação Devia estar mais Preocupado com isso Com que com outras coisas Que eles estão Preocupados aí Com certeza Saber se nas escolas Públicas ou privadas De acordo com a doutora Michelle Tem que ter acompanhamento Tem Os colégios privados Principalmente Que cobram prestações Mais caras Deviam dar Uma assistência Uma orientação É porque muitas vezes Os pais Muitos casos Vários pais Já me procuraram Os pais são muito Ocupados também Não compreendem Não entendem Não entendem A escola também Os professores Não é função do professor Às vezes a gente chega Chorando em casa Não sabe porquê A criança às vezes É muito agitada E o professor Não tem aquela visão Porque não é Da área dele Então é importante As escolas Terem um psicopedagogo Institucional Legal E um psicólogo Também educacional Para acompanhar Para poder estar observando Orientando os pais Orientando os professores Todo o corpo docente Da escola Para poder direcionar Essa criança Porque o tratamento Não é na escola O tratamento é fora da escola Porque inclusive Com esse tipo de convivência Um garotinho Uma garotinha Tu está doido Tu está doida Pode até chamar a pessoa Que tem um comportamento Atípico Então o que a gente pode discutir Com a senhora Qual a diferença Entre a deficiência mental E a deficiência intelectual É a mesma coisa É o atraso É o atraso É o mesmo Como eu falei Antigamente era dito Como um retardo mental É um atraso global Que interfere em todas as funções Neurológicas do ser humano É Então vamos Ele tem contra dificuldades Então para encerrar Nossa entrevista O que a senhora Doutora Risse Psicopedagoga Neuropicipec Pedagoga Tem conhecimento Não tem A senhora orientaria Por exemplo Os pais estão ligados Com a gente aqui Os professores Alguns donos de colégio Qual a orientação Que você passa Para que essa criança Que vai conviver Nesse ciclo Tem um ciclo Da vizinhança O ciclo Do colégio Vários ciclos da vida O que a senhora orienta Que eles façam Para que a criança Possa sair de casa Numa boa E chegar feliz Da escola Primeiramente Tem que fazer Todos Não existe exame Na realidade Específico São feitas observações No meu consultório Eu faço observações Onde é que fica A senhora Na rua dos Guriatães Número 12 Próximo ao PC Do Renascença No Jardim Renascença Jardim Renascença Sim Está aí O Instagram da senhora Esse aí É esse mesmo Fazer esse estudo de caso Que a gente observa Na questão do desenvolvimento Cognitivo Do indivíduo E logo após Eu sempre encaminho Para o neuropsicólogo Que é ele que faz O teste do QI Para saber o grau Que essa criança tem Ou esse adolescente De deficiência intelectual Porque tem uns Que tem um grau de QI É avantajadíssimo Tem um grau leve Que vai de 50 A 69 Nível do QI Tem um moderado Que se eu não me engano É 35 A 49 Sim Tem o grave Que é de 20 A 40 E tem aquele mesmo Que é É profundo Que é o mais Sevelho ainda Que é abaixo de 20 O nível do QI Abaixo de 20 Abaixo de 20 Agora doutora Para esses garotos Essas garotas Que tem um QI Muito avantajado Que são consideradas Até gênios É a alternabilidade Já entra outro É uma precocidade Eles para conviver Com esse tipo de pessoas Que tem um QI muito baixo É complicado É muito complicado É difícil Tudo é muito complexo Por isso que tem que acompanhar O aluno Tem que fazer o estudo de caso Tem que fazer Esse teste do QI Que é o teste do QI Quem faz é o neuropsicólogo Logo depois Eu encaminho para o neuropsicólogo Para poder encaminhar os relatórios Para a escola Para a escola preparar Um planejamento Individualizado Para esse aluno Ele não pode Ele não acompanha Igualmente os demais coleguinhas Porque o ritmo dele é mais lento Mas ele é capaz Ligado da tomada 220 1.500 volts O ritmo da aprendizada É mais lento Mas ele tem muita agitação motora Porque assim A deficiência intelectual Tem uma comorbidade Ele leva o TDAH Ele leva um pouco do autismo E da dislexia Que é o transtorno De habilidades escolares Não consegue leitura Não consegue adquirir Mais escrita E nem o raciocínio lógico Rapaz, olha Essa entrevista da doutora Michele Vai estar no nosso Instagram Vai estar no nosso Youtube Nas nossas redes sociais Ela vai receber Vai colocar no seu grupo também Porque o seu As suas palavras aqui Elas são muito importantes Principalmente no momento De pandemia desse, né? Onde as vezes os pais estão Porque existem algumas escolas Que estão recebendo alunos já, né? Alguns foram cancelados Alas presenciais Um sebracinho, uma não E está todo mundo com a flor da pele, né? As vezes até os pais Ver uma criança chegar do colégio Quando até vai receber Eu já vi cenas no colégio Que eu não vou citar o nome De uma mãe que foi pegar uma criança Um filho Pegou o menino Já foi batendo Ele botar o dedo dentro do carro Sem saber o que a criança tinha Nossa É o sistema nervoso Alterado, né? É, as pessoas estão mesmo Assim, sobrecarregadas De tanto problema É E tanto receio Tanto medo, né? É de tanto medo Mas eu espero que as coisas mudem As suas palavras aqui Elas vão ser muito bem situadas No cérebro De muitas pessoas Que precisam entender Que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Tem que ser respeitada, né? Tem que ser respeitada Tem que ser respeitada Respeitar o indivíduo De acordo com como ele é Como ele é É, que ninguém pede pra nascer Ninguém E se nascer eu tome conta É, tome conta Tratar com amor e carinho Porque é um ser vivo Como qualquer outro Tratar com amor e carinho É que muitas pessoas Perdem a paciência É Eu tô com limite até aqui Eu tô com limite até aqui E eles precisam só disso Só de paciência Paciência Atenção, amor e carinho Só O remédio pra eles é só esse Vai na Bíblia que tu encontra Paciência de Jó, né? É, paciência de Jó Doutora, muito obrigado Obrigada por você Muito assim, sorridente Bacana Tratamos de um assunto Muito sério Numa base de uma discussão Bem alegre Descontraída É assim que se faz Uma televisão Pra você tomar conhecimento Eu quero que você fique agora Eu vou antecipar Viu, centro exibidor A nossa agenda cultural Eu vou antecipar Pra mim Conversar aqui Um negócio com a doutora Aqui com ela Que não vai ser ao vivo É dos bastidores Rita Mato Abrem-se as cortinas Para a nossa agenda cultural Afinal de contas Hoje é sexta-feira Vamos ver o que O que que Rita Tá descobrindo aí Pra gente sair um pouquinho Dessa situação aí Que tá meio Complicada Vai lá, Ritinha Joga aí Zé Cirilo Meu amor Hoje sexta-feira Dia 26 de fevereiro Vamos começar Nossa agenda cultural Mostrando pra vocês O aniversário De Mário Gabriel Nosso querido Biel Que comemorou Dois aninhos De forma bem intimista Vamos conferir Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos Zé Cirilo Meu amor Viemos fazer a cobertura completa Do aniversário De dois aninhos Do Mário Gabriel E a Mariana Larissa Minha querida amiga E grande parceira Mãe dele Está aqui com a gente Mariana Com certeza É uma benção Do senhor Com certeza Fico muito feliz Em tê-los aqui Presente Criando memórias afetivas Na vida do meu filho E saibam que vocês São muito importantes Tanto na vida dele Quanto na minha Vocês também São muito especiais Gente Só aquele sorriso Do Gabriel Vocês vão ver Já já Gente Ele é uma fofura Ele é good vibes O tempo todo E hoje Dois aninhos Com certeza De pura alegria Com certeza O Gabrielzinho É um guerreiro Venceu a Uteinel E por isso Fazemos tanta questão Em festejar Com pessoas Importantes A vida dele Então gente Eu vou mostrar pra vocês A festa de dois aninhos Do Gabriel O nosso querido Biel Tuane Fotógrafa E amiga Da nossa querida Marina Fala pra gente Tuane Fotografar o Biel Como é que é? Ah é maravilhoso Porque ele é iluminado Sabe Desde o ano passado Estamos juntos Fizemos um aninho De Biel E foi lindo É lindo ver a evolução dele E ele está super curtindo Gente Com certeza Essas fotos vão sair Maravilhosas Maravilhosas Eu estou aqui Apaixonada já Agora Quem é que não se apaixona Por Biel Aquele sorriso dele É muito fofo Muito fofo Ele cativa Com certeza Muito cativante Então a gente deseja Para ele muita saúde Muita bênção E tudo de melhor Rafaela Cerimonialista Rafaela Fazer a festa Fazer o cerimonial Dessa criança De dois aninhos Que é o Biel Ele é um fofo Ele é uma criança Encantadora De um sorriso Sem igual Faz total diferença É uma festa infantil Que fica com conexão De todas as crianças Com os pais E é motivo Para lembrar sempre Desse dia Dos dois aninhos Do Gabriel E com certeza É de suma importância A cerimonialista No evento Isso Porque faz parte De todo o planejamento Organização Recepção dos convidados Etiquetagem do presente Amanhã a mamãe Vai poder olhar E agradecer As pessoas Que entregaram aqueles presentes E a organização De todo o cronograma Faz total diferença Meu bem Eu já conheço O seu trabalho E você arrasa demais Você também Obrigada Obrigada a você Parabéns para você E também fez aniversário Foi meu querido amigo Guilherme Riguete Parabéns meu querido Muitas bênçãos para você Vamos saber O que vai rolar No final de semana Hoje No Atenas Bistrô A partir das 20 horas Tem a Japa do Arrocha Vavá Show E DJ Marconi Já no sábado Às 21 horas Tem DJ Butantan E Viviane Brasil E no domingo Às 19 horas Tem Bruno Chimenez E Vânia Coelho A Vila do Vinho Bistrô Lança promoções No iFood Alguns pratos Estão com preços Promocionais Carpate de carne A massa Taiglateli Ao molho de jom E parmesão Coemice de filé Outro prato Em promoção É o pargo Ao molho siciliano Opções também De drinks Faça seu pedido O número do telefone É esse aqui Agora eu gostaria De agradecer Os meus parceiros Reps Alimentação saudável Funciona tanto No almoço E no jantar O delivery É esse aqui 981701999 Ou acessem O Instagram Arroba Reps Alimentação saudável Pousada Porto dos Ventos O lugar perfeito Para relaxar E o melhor de tudo Em um lugar Paradisíaco Na Lagoa do Caçó E está rolando Uma promoção 50% de desconto Na diária Para o chalé casal Lembrando Que essa promoção É válida De segunda a sexta-feira Faça sua reserva O número do telefone É esse aqui Que tal conhecer A Lagoa do Caçó Conhecida como A Jerico Aquara Do Maranhão A agência Porto dos Ventos Oferece todo domingo Um bate e volta Maravilhoso Atendimento VIP Ônibus Double deck Café da manhã E eu garanto Que você vai amar Faça sua reserva 99107-2626 Brisa Mal Hotel Conforto Qualidade Excelente atendimento E momentos incríveis Acessem o Instagram Arroba Brisa Mal Hotel A reserva É só você ligar Para esse número 99213-2579 Estúdio Criativo 3D Responsável Pela edição Da Agenda Cultural E o look que estou usando hoje É da Burguesinha do 20 Acessem o Instagram Arroba Burguesinha do 20 As minhas unhas São assinadas por ela Andressa Prata Acesse lá o Instagram Arroba Andressa Prata Underline O meu cabelo É cuidado Pelos excelentes profissionais Do estúdio Edu Ramalho Edu e Laerte Obrigada Meus amores Doutora Miele E doutor Ricardo Teixeira Odontologia Integrada São responsáveis Pelo meu sorriso Acessem o Instagram Arroba MRT Odonto DOCS Radiologia Odontológica Possui equipamentos Mais modernos do país Atendimento de qualidade Em todas as unidades E você pode agendar O seu horário DOCS Renascença DOCS Coama DOCS Centro DOCS Pinheiro E DOCS também Em Santa Inês Acessem o Instagram Arroba DOCS Radiologia Ou você pode ligar Para esse número de contato Que está aparecendo aqui E essa make maravilhosa Os produtos São do O Boticário A minha pele É cuidada Pela doutora Raina Nascimento Ela é proprietária Da Derma Prime Estética Avançada Facial E corporal Agende o seu horário É só ligar Para esse número Ou você pode Acessar O Instagram Arroba Derma Prime E essa sandália Que estou usando É da Ellen Modas Acessa lá o Instagram Chegou várias novidades Arroba Ellen Underline Modas E os meus pés Recebem cuidados Especiais Do espaço Florzinha 27 O seu mais novo Ponte da Beleza Na Avenida dos Holandeses O espaço Florzinha 27 Ele funciona De segunda a sábado De nove horas da manhã Até as oito horas da noite E no domingo Também funciona É só você fazer O seu agendamento Acessa o Instagram Arroba Espaço Florzinha 27 Ou agende O seu horário Entrando em contato Com esse número Que está aparecendo Aqui para você Clínica do Dr. Bismarck Aguiar Tratamento para rinite alérgica Com as vacinas Mais seguras E modernas do mundo Agende a sua consulta Com o otorrino Laringologista Dr. Bismarck Aguiar Os números de contato Estão aparecendo aqui É só você ligar Ponto Perfeito Biquinis Biquinis Maiores E saída de praia Venda no atacado E varejo Acessa lá o Instagram E veja as novidades Arroba Ponto Perfeito Biquinis SLZ Damila Moda Fitness O novo conceito Em moda fitness A loja fica no Shopping Passeio No Quatrac Acessa lá o Instagram Arroba Damila Moda Fitness Meus queridos Beijos com gosto De vinho Meus amores Na próxima Sexta-feira Eu estou aqui de volta Acessa lá Os nossos Instagrams Curte Segue E comenta O meu Rita Matos DJX E o do Zé Cirilo Arroba Zé Cirilo Na TV Um beijo Olha aqui ó A Prefeitura de Timão Publicou um decreto Que proíbe A abertura de bares Restaurante Balneário Nessa cidade Dia 27 E dia 28 O estabelecimento Só pode funcionar Na modalidade Delivery Ou drive-thru Ainda segundo a Prefeitura A ponte metálica Será interditada Nesse final de sentido Teresina Timon A ponte metálica Vai ser interditada Não é pra ir Maranhão e Piauí Vão ir Meu amigo Vão ficar um pouco Distante né Nesse fim de semana aí Prefeitura de Davinob Torna obrigatório O uso de máscara Enquanto durar a pandemia Olha aí ó Olha quem tomou a decisão É que a Prefeitura de Davinópolis Ó A partir da quarta-feira Que passou Já é obrigatório O uso de máscara Na cidade de Davinópolis Localizada A 663 quilômetros São Luís O decreto Terá validade Enquanto durar a pandemia E tem como objetivo Reduzir a disseminação Do Covid Rapaz Olha aí Foi a primeira no Maranhão Não é não Rapaz que legal né Cadê o Ticadiniz Eita Maiobão Eita São Zé de Ribamar Eita meu amigo Parque Vitória Pátio Norte Marquinho Bom final de semana Espero que as franquias aí As pessoas procurem Suas franquias Para enxergar E melhor a vida Joga na TV Deixa eu ver Vamos lá Bendita Diniz Grandes marcas A partir de 10 de 29,90 Bem linda Bem vinda Bem exclusiva Pra começar bem o ano Bendita Diniz Nunca foi sobre óculos Sempre foi sobre você estar bem Óticas Diniz Como é que você está Aí na loga do Centro Elétrico Você deve estar Ou na Guajajara Ou no QG do São Francisco Ou na Coama Alguma dessas três logas Você deve estar adquirindo algo Para você ficar mais feliz Não é não Porque Centro Elétrico Leva felicidade pra você Com certeza Quer ver? Confira aí Vai lá Preparados para um mundo novo? Tamo junto O Centro Elétrico Tem sempre a melhor solução Quando o assunto é tradição E inovação Criamos novas formas De levar nossos produtos Até você Você compra e recebe em casa E agora As lojas Coama E Guajajaras Funcionam de domingo A domingo São mais de 30 mil itens Em nossas lojas E ofertas Em todas as sessões O mundo mudou E o Centro Elétrico Está sempre mudando Por você Tradição e inovação Tamo junto Centro Elétrico Sempre a melhor solução Olha Tem um VT aqui Legal Ontem dia 25 Foi apresentado Os resultados E ações da busca Ativa do programa Tarifa Social De Energia Elétrica No Maranhão O Estado é o segundo Do país Com melhor desempenho Na tarifa social São mais de 928 mil famílias Maranhenses Cadastradas no programa Sabe por que foi Conferir isso daí? O João Carvalho Aqui da TV Dos Pássaros Vermelhos Saiu voando Nas asas aí Dos Guarais E traz novidade Para a gente Vai lá Johnny Joga aí 2020 foi um ano desafiador Principalmente para as camadas Mais vulneráveis Da sociedade Com tantas perdas As políticas sociais Tiveram que ser acionadas E gerar diferenciais Para estas famílias Como no caso Do programa Tarifa Social Que chegou a 928 mil famílias Maranhenses Este é um dos números Apresentados Nesta quinta-feira Durante cerimônia Sobre os resultados Do programa O Maranhão É destaque Em quantidade De cadastrados Na tarifa social Resultado Que a Equatorial Maranhão Quer melhorar Ainda mais A parceria Que foi feita Com o governo Do estado Com a FAMEN E principalmente Com os 217 municípios Do estado do Maranhão Onde nós avançamos Na questão Da tarifa social Benefício dado Para as famílias De baixa renda O estado conseguiu Crescer 157 mil famílias Atendidas a mais Por esse programa Ao longo do ano De 2020 Atingimos a marca De mais de 900 mil Famílias Já recebendo isso E esse número Quer dizer Que foram injetados Na economia Do estado do Maranhão Através de desconto Na conta de energia 321 milhões de reais O secretário de desenvolvimento O secretário de desenvolvimento Social do Maranhão Destacou a colaboração Mútua entre o estado FAMEN E a concessionária De energia Foi muito importante Essa parceria Do governo Do estado Dos municípios Através da FAMEN Em todas as cidades Com as suas prefeituras Com as equipes Da assistência social Com a Equatorial Porque nós conseguimos Como foi colocado aqui Hoje somos destaque É o segundo estado Em aderência Ao programa Tarifa social São mais de 300 milhões Circulando Na economia Do Maranhão Que o dinheiro Queria ir embora E hoje fica aqui No estado Ajudando Essas pessoas Que para elas É muito importante Aquele dinheirinho Para poder ir na padaria Na mercearia Na farmácia Poder usar O programa Tarifa social É oferecido Desde 2002 Pelo governo federal Aos consumidores Residenciais De energia elétrica De baixa renda Por meio dele É possível Obter descontos Na conta de luz Que vão de 10 A 100% Sendo que Quanto menor O gasto de energia Maior o desconto A Monique Fernandes Destaca Como o dinheiro Economizado Ajudou Em outras tarefas Financeiras A tarifa Baixa renda É muito boa Para quem Necessita Como a gente Porque nos ajuda Com esse desconto A gente pode estar fazendo Outros tipos de compra Para a nossa residência A gente pode estar Botando alguma coisa Para vender Nas nossas casas A gente pode estar Pagando Alguma dívida Então por isso É muito importante Essa tarifa Para a gente O governador do estado Participou remotamente Da cerimônia E celebrou o resultado Alcançado pelo Maranhão Um dos grandes problemas Do Brasil Reside nas desigualdades sociais Para combatê-las É imprescindível A ação conjunta Visando ao desenvolvimento Geração de empregos Investimentos Como temos feito Aqui no nosso estado Porém Ao mesmo tempo As políticas sociais São essenciais Especialmente No momento de grave crise A tarifa social De energia Garante acesso A um bem fundamental A um direito fundamental Qual seja o acesso A energia elétrica A um preço Subsidiado A um preço Que é parcialmente Corteado Por essa política pública E na medida Que as famílias Podem ter A tarifa social De energia Nós temos Inclusive A possibilidade De acesso A outros direitos Como lazer Como o direito A uma alimentação Saudável Ao conforto Nas suas residências Olha É com muito pesar E eu quero enviar A família Do meu amigo Joarei Souza Os nossos pêsames Joarei Souza Está aí a foto dele O Joarei faleceu Vítima de covid Aos 58 anos Ele mantinha Um programa Com o Joel Jacinto Com a Helena Leite Na Difusora AM Na época Da Difusora AM Sempre falando Do nosso folclore Da nossa história Das nossas evoluções Culturais Que Deus o tenha no céu 58 anos Mais uma vítima Do covid É isso aí Joarei Meu amigo Iba Magalvão Um grande abraço Para você Muita força Para você Iba Magalvão Você que é o primeiro Top do mundo E deixa o nosso programa Aqui cada vez mais top Quando você está aqui Segunda-feira Deus está do seu lado Vamos em frente Que Deus está do seu lado Olha eu quero Eu quero mostrar Para vocês aqui Um Um Mexendo o nosso SEAP Que trata tão bem Cuida tão bem Tem um amor tão grande Pelas pessoas Que estão começando Né A implantar o seu negócio Entendeu É tão bacana Quando o SEAP Chega e diz assim Ó Precisamos de braços abertos Para lhe oferecer O crédito Aquele dinheiro necessário Para você começar Daquela arrancada Isso é muito legal Não é não Doutora Cláudia Cisneiro Grande abraço Pelo coração Grande que a senhora tem E o amor que a senhora tem Pelas pessoas Né Fernando As pessoas que vão Ao SEAP E saem de lá Felizes da vida Sorrindo à toa Quer ver? Confira aí Vamos lá O SEAP tem tantas opções Entendeu? Pinóculo O deputado federal O deputado federal Pedro Lucas Fernandes Foi oficialmente destituído Da liderança do PTB do Maranhão O afastamento acontece Depois da votação Sob o caso do também deputado federal Daniel Silveira Do PSL do Rio de Janeiro Ao qual No qual Pedro Lucas Voltou pela manutenção Da prisão Do deputado Daniel Contrariando o presidente Nacional do PTB Roberto Jefferson Aliado ao governo Jair Bolsonaro Agora O que a indícia De que o deputado Pedro Lucas Pode assumir Ao SEAP A direção do PSL Né não? No Maranhão Apoi Se agora tira a muda De partido Pra cá Tá aí a especulação De que o presidente Jair Bolsonaro Pode até De que o presidente Jair Bolsonaro Pode até É assumir Como é? Trocar de partido E pro Patriotas Né? Essa notícia Me chegou lá Do Paraná Através do Vinícius Nage O Patriota Né não? É isso aí Que legal Eu quero mandar Um grande abraço Ao meu querido amigo PG Para o Giovannini Que tá ligado Com a gente aí Né PG Deus lhe proteja aí Ligadinho com a gente aí Coisa boa Tá ligando pra cá Eu tô mandando Lá com o abraço Né não? É todo mundo ligado É a história Do que eu ouvi Da pouco ali né? Do sucesso Dos programas locais Aqui da nossa TV Dos Pássaros Vermelhos Cadê o nosso Selma aí Rapaz? Olha o nosso Selma aí Maravilhoso Trinta anos de história Glória De glória De colocar milhares E milhares E milhares E milhares E milhares E milhares De cabeças pensantes Para o Brasil E para o mundo Né? O Selma Até fora deste país Por este país Levando realmente Esse conhecimento Que todos nós precisamos Na universidade Depois você sai do Selma Faz o doutorado Salve o curso de medicina Fantástico Aplaudida Em todo o Brasil É não? Grande abraço A doutora Ana A doutor Mauro de Alencar Fecuri Gente boa Que está sempre ligada Aqui no nosso programa E o Senac Tem um recado para você O Senac É um recado legal Quer ver? É um recado É um recado Das pessoas Que estão agradecendo Os cursos Que realizaram Lá no Senac Tiveram conhecimento Estão aí Contribuindo Para que a renda familiar Aumente cada dia mais Quer ver? Confira aí Vamos lá O que eu consegui ver Através Dessa realização Dessa concretização Do projeto É que eles Buscaram Em cada prato A sua identidade Individual A sua identidade regional Se sentiram Como de fato Eles sairão Para o mercado Como cozinheiros O meu motivo De estar aqui hoje É paixão É muita paixão Pela área da gastronomia O meu sonho Sempre foi cozinhar Começou também Com a minha avó E eu já sou formada Em gastronomia Vim para o curso De cozinheiro Para aprimorar As técnicas Eu venho De uma família pobre Onde eu Rachei lenha Eu quebrei coco Babassu Eu cozinhei Em lenha Em forno De barro Meu objetivo Maior É este Vim ter mais conhecimentos Atualizar Meus conhecimentos Na cozinha Buscamos Afetividade O que é efetividade É resgatar Aquela coisa Que nos traz Lembranças Um perfume O cheiro A comida Aquela comida Simples Que a nossa mãe Fazia Que a nossa avó Fazia A gente quer Resgatar Não somente Resgatar Mas também Emocionar as pessoas Relembrar o quanto O próximo É importante O quanto É bom A gente ter amigos Senac Educação Que transforma Olha Você quer Relaxar Tá Eu estou Preocupado Com essa pandemia Não sei o que Não se preocupe Deus está do seu lado Tá Mas você quer relaxar Deus diz assim Crescer e multiplicar E Deus amou A riqueza E assina embaixo O amor Entre as pessoas Ele assina E isso você Sem dúvida nenhuma Encontra nas suítes Maravilhosas Lá do Lebaron Não é não Grande abraço A todos vocês Que fazem Esse motel Lindo Maravilhoso Famoso em todo o Brasil Com suítes espetaculares Vai lá Numa sexta-feira Chega lá Daqui a pouquinho Tardinha Dorme lá Acorda de manhã Toma aquele cafezão Maravilhoso Não é não Tantas coisas Lindas e maravilhosas Que esse motel Oferece pra você Agora se você Quer dar uma esticadinha Pra descontrair Quer pegar lá Na ponta da madeira Um ferribote Vai na Internacional Ferribote Pra ir lá em Alcântara Se hospeda lá Na pousada Do meu amigo Cláudio Ou então Em outras pousadas Que tem lá Curte Alcântara Aquelas ruínas A noite você Olha de Alcântara Pra São Luís Ver aquele cenário Lindo e bonito E Internacional Te leva E te traz Numa boa E numa ótima Tá bom Não é não Agora Tem um outro detalhe Por exemplo Você tá querendo Fazer assim Um relaxamento Olha Vou te contar Fazer massagem Pelo menos assim De 15 em 15 dias Tem gente que faz Massagem toda semana Relaxa Uma massagem Uma terapia Você sai Daquela maca Tranquilo Sabe onde você vai encontrar Todos esses procedimentos E muito mais Na terapia holística Lá no Hotel Belagio Ali na Avenida Dos holandeses Do lado do Vinadelmar Aquele prédio cor-de-rosa Que tem lá Defundido Number One Que vê Veja aí Grava o telefone Joga aí Tchau 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 Olha Veja aqui A justiça proíbe Prefeitura De recolher lixo Nas grandes empresas De São Luís Pega atenção aqui A decisão Proferida pelo juiz Da vara de interesse Difuso e coletivo Douglas Melo Martins Inclui entre outras medidas A suspensão imediata Da coleta de resíduos De todos os estabelecimentos Que produzem Mais de 200 litros De lixo por dia O que inclui Hotéis Bares Restaurantes Shopping Centers Centros comerciais Entre outros Já que estes Como prevê a lei De resíduos sólidos Deveriam assumir Os custos da coleta De seus resíduos De forma privada Contratando uma empresa Para o recolhimento De destinação adequada Dos rejeitos Rapaz Eu sabia que Eu não ia morrer Sem ver isso aí Não é que eu esteja Torcendo por A ou por B Mas vem cá Os hotéis Aliás Tem uma decisão Que a gente fala Os hotéis Os grandes restaurantes Mas está todo mundo Sem cliente No restaurante E também sem cliente Nos hotéis Mas por causa Desse momento Mas a decisão No decorrer do tempo Ela vai ser válida Porque aí Não pegou o lixo Aqui da liberdade No contraque Não sei o que Na avenida dos africanos Então Se isso daqui Na prática Funcionar Porque é uma decisão Da justiça Do doutor Douglas Tem que funcionar Entendeu? Eu acho que vai melhorar Ainda mais Mas no momento Eu acho que está ruim É para todo mundo Mas eu acho que Vamos torcer Para que as coisas funcionem E aconteçam Dentro desse diapasão Deixa eu ver aqui Tem muitas notícias Boas aqui Mas vamos deixar Para segunda-feira Porque é muita notícia boa Deixa eu ver aqui Aqui tem uma notícia Do Abib Daquele Abib Que faz comida Árabe Eu não vou levar Isso aqui está Está no Google Eu não vou me abster De falar hoje Mas segunda-feira A gente volta Com esse assunto Porque diz assim Abib Faz mágica Entre aspas Da esfirra barata As cucas Da exploração De funcionários Estranho Não é? Mas vamos Dissecar isso aqui Na segunda-feira Para saber realmente O que está acontecendo Preso integrante De quadrilha Que sequestrou O gerente em Timão E roubou Oitocentos mil Do Banco do Brasil Em Teresina Rapaz O gerente E seu companheiro Foram rendidos Por vários homens armados Quando chegavam a um sítio Na cidade de Timão A empreitada Visava obter o dinheiro Depositado na agência bancária Para tanto Além de manter Um dos sequestradores Em cativeiro Por muitas horas Foi colocado Foi colocado No gerente Um colete De explosivo Rapaz Olha a maldade Desse cara Colocaram Colete No gerente Com explosivo Cara Rapaz Eu vou te contar Que ponto chega A maldade Não é não? A índole ruim Do bandido Desse daqui Os criminosos Levaram o gerente Até o banco Obrigado a retirar O dinheiro Que conseguisse Botaram aqui Um colete Cheio de explosivo Está aqui Está aqui o isqueiro Rapaz Eu vou te contar Meu amigo Entre o céu E a terra Eu estou acostumado A dizer E continuo dizendo Eu não duvido É de nada Eu não duvido De nada Mas Deus parece Que protegeu Deus está aí Observando tudo E a luz divina A luz divina Aqui Para você realmente Sair dessa pandemia Para você ser feliz Nesse final de semana Orar Vamos orar Pelas pessoas Que estão ao nosso lado Que precisam de oração Muita oração Para nós sairmos Dessa situação Nós vamos sair Olha aqui O Arthur Lira Que é o presidente Da câmara Rapaz Isso aqui é um assunto delicado Defende discussão Da PEC Da imunidade parlamentar Sabe o que ele disse Entre aspas Nossa obrigação Discutir Pelo que a gente tem conhecimento Ele é contra Ele pessoalmente O projeto Foi colocado Em pauta Pouco mais De uma semana Após a prisão Do deputado federal Daniel Silveira Decretado Pelo ministro Aristande Moraes Do STF De acordo com o Lira A câmara já demonstrou Na semana passada Que a inviolabilidade Da fala De um deputado Não é Não é plena Ao decidir Pela permanência De Daniel Silveira Na prisão A prisão desse Daniel Silveira Está dando Está dando um bode Não é não É ali É acolá É nas instituições É no congresso Meu amigo A discussão está Eu acho Eu acho assim Sabe Não sei Eu não gosto De emitir Minha opinião Mas O momento De uma pandemia Que nós estamos vivendo Com tanta gente Falecendo Com tantos amigos Nossos que se foram Né Nossos familiares Nós todos preocupados É onde nossos filhos vão O que eles estão fazendo Né Não Tão preocupados Eu acho que Sem dúvida nenhuma É mais importante A gente se preocupar Com isso No momento Seria muito mais importante Que Deus Abençoe ali Aquela câmara federal O senado O congresso nacional E que Toque esse negócio Adia esse negócio Mais pra frente Aí sabia Porque a preocupação Nossa É outra E eu saio hoje De sexta-feira Desejando a você Um bom final de semana Não posso Nunca parar de desejar Um bom final de semana Né Mas na verdade A gente fica preocupado Né Não Porque segunda-feira Nós vamos estar aqui Com certeza Com certeza Nós vamos estar aqui Com certeza Nós vamos estar aqui Na nossa Na nossa segunda-feira E Deixar você com música Tem que ter a música Não tem Tem que ter a música Bom final de semana Não corra Não mate Não morra Até segunda Tchau